Quando eu tinha você Vendo os meus passos Pai, onde irei? Eu não sei Você prometeu vir Quando eu precisasse, Pai Quando eu te chamasse aqui Você não está Eu tento resistir Esperando ouvir tua voz Só uma palavra tua E o pesadelo se vai Essa noite vai passar Sei que o sol vai nascer Sei que o sol vai nascer Eu sei que o sol vai tentar Sei que o sol vai brilhar Sei que o sol vai brilhar Essa noite vai passar Sei que o sol vai nascer Sei que o sol vai nascer Mas sei que o sol vai limpar Sei que o sol vai brilhar 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 Essa noite vai passar E vem o seu pai nascer Sei que 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 o seu pai nascer